Pessoal do canal Brasil Notícias, quem não conheceu ainda vai conhecer o Glenn Greenwald ou Verdival, como vocês preferirem. 26 de junho de 2019, camarada aqui citou uma frase do Davi Alcolumbre para justificar as suas tramóias. Em outras palavras, parece que a amizade entre Glenn e Verdival vai florescer, né? Se inscreve, comenta, compartilha daquele like bacana, ajuda a gente, aperta as notificações e vamos à matéria. Peraí, aqui. Vamos lá. Glenn cita Alcolumbre e demonstra ter um amigo no comando do Senado. É, parece que sim, né? Durante a audiência na Câmara dos Deputados, o PCU do jornalista Glenn Greenwald citou a fala de Alcolumbre para dar credibilidade às suas afirmações. Davi Alcolumbre fez a seguinte declaração durante um jantar. Vamos lá para quem não viu ainda. Se fosse deputado ou senador, estava no Conselho de Ética caçado ou preso. Se aquilo for tudo verdade, esse que é o problema. Aquilo é verdade? Vai comprovar? Aquela conversa não era para ter sido naquele nível entre o acusador e o procurador. Se isso for verdade, eu acho que vai ter um impacto grande. Ao contrário de Moro e Bolsonaro, Glenn Greenwald tem um amigo no comando do Senado. Vamos ao vídeo, gente. Você vê que engraçado. As peças vão se encaixando. Tomara que não esteja muito alto. Vamos lá. Se nós não mostrássemos evidências, provas, como o deputado adugou, por que o presidente do Senado da direita, que foi votado lá para apoiar o governo Bolsonaro, disse hoje que Sérgio Moro deveria ser talvez preso? Eu nunca disse isso, mas o presidente do Senado, do Partido Democrático, na direita, ele olhou para as provas que nós publicamos e ele disse ontem que o comportamento de Sérgio Moro, isso não é eu que estou falando, não é o Carta Capital, não, Grace Hoffman, isso é o presidente do Senado que o direita escolheu, que o comportamento dele é grave, que ele ultrapassou todas as éticas. Vocês veem que interessante, gente? Vocês veem que bonitinho ele falando, né? Porque o presidente do Senado é da direita, da direita, né? O presidente que elegeram para o Bolsonaro, né? Gente, fala sério, vocês veem como é que eles são, né? Ele fala, ele usa a fala do Alcolumbre, agora o pior não é nada, gente, é um criminoso se baseando no... Putz, mano, não, aí eu quero entender o seguinte, que peso de credibilidade tem a fala de Davi Alcolumbre, sendo ele também investigado em dois processos? Me diz! Não, vocês prestaram atenção que é assim, bandidos unidos permanecerão unidos. Quer dizer, ele não usa nenhuma outra frase de ninguém, ele vai logo... A frase de quem? De Davi Alcolumbre. O cara que tem o rabo preso no STF, o cara que não tem coragem de colocar a CPI para andar, nem os impedidos de impeachment dos ministros do STF, porque o rabo está preso até o talo, lá com os ministros, em questão de corrupção. O cara que tem... O Davi Alcolumbre que tem dois processos lá por fraude, né? Fraude fiscal, meu Deus do céu. Por emitir notas falsas lá, os negócios lá, documento falso. Quer dizer, é engraçado, vocês veem como é que é? Eles não conseguem nem arrumar um nome de um cara honesto para poder apoiar a tese deles. É isso que eu acho maravilhoso nesse camarada. Ele usa um criminoso para justificar o próprio crime. Está mais do que provada e comprovada a farsa. E aí ele fala assim, porque a Davi Alcolumbre, eleito de direita... A Davi Alcolumbre é de direita aonde, gente? O cara até agora não tem defendido os inter... Ah, foi eleito para... Bom, uma coisa é verdade. O governo apoiou a eleição dele, do Alcolumbre, achando que Alcolumbre ia apoiar o governo. Bom, nisso o gringo ali acertou. O único problema é que o cara é igual gringo. Criminoso, mentiroso, safado. E aí, depois que ganhou, o que aconteceu? Pegou as aulas do professor Renan Calheiros e foi lá e pá, aplicou. Aplicou. Está dando literalmente um golpe no Brasil porque foi eleito para... Tudo bem, não precisa apoiar o governo, né? Mas pelo menos atendesse os eleitores. E nem isso o Alcolumbre está fazendo. E defendendo o criminoso porque, você vê, o cara usa a frase do Alcolumbre em relação às provas das mensagens para Sérgio Moro, mas eles esquecem que no Senado está cheio de gente envolvida em vários tipos de corrupção, réus na Operação Lava Jato, gente envolvida em homicídio, agressão, e ninguém vê Alcolumbre falando em caçar esses caras. Ninguém vê Alcolumbre dizendo não, o senador está envolvido e aí virou réu em corrupção e tal. Com provas muito mais sérias do que essa farsa que o gringo está usando aí junto com a esquerda para acusar o Moro. E Alcolumbre não mexe uma palha. Vocês veem como Alcolumbre, ele literalmente, gente, literalmente, eles estão querendo desestabilizar o governo? É Rodrigo Maia de um lado e Alcolumbre do outro. Os dois estão tentando desestabilizar o governo. O Kim Kataguiri já trouxe um vídeo aí, eu mostrei para vocês, ele falando no parlamentarismo branco, em tirar os poderes de Bolsonaro para o Maia assumir como primeiro-ministro do Brasil. É um parlamentarismo dentro de uma democracia. Não é um parlamentarismo implantado efetivamente. Mas é um parlamentarismo forçado, né? Forçado. Eles querem fazer isso. Então você vê que o gringo usa o parceiro. Eu fico me perguntando, será que o Davi Alcolumbre é de centro também? Eu estou achando ele mais para o lado da esquerda do que de centro ainda. Mas está aí, gente. É por isso que eu falo, este mandato do Bolsonaro é um mandato para a gente observar quem são os candidatos, os políticos a favor do povo e os contra. Já vimos aqui uma associação Alcolumbre contra Moro. Se Alcolumbre é contra Moro, é a favor de quem? O inimigo. Não, é, deixa eu ver. O inimigo do meu inimigo é o quê? Meu amigo. Então, inimigo de Moro, Alcolumbre, Glenn inimigo de Moro, amigo de Glenn, de Davi. Ora, se o inimigo do meu inimigo é meu amigo, se um e o outro é inimigo do Moro, então os dois são amigos. É uma vergonha. É uma vergonha para o Brasil. Eu volto a repetir o que eu disse no vídeo passado. A gente precisa aprender a votar. Porque senão o Brasil nunca vai mudar. A gente pode eleger o presidente mais honesto do mundo. Mas se continuarmos elegendo senadores e deputados corruptos, o Brasil nunca vai para frente. Canal Brasil Notícias, trazendo informação até você.